Coligação Porto Alegre para todos, PSDB-PRP. Nossos vereadores concorrem em todo o Estado, sendo excelentes escolhas para o nosso 7 de outubro, primeiro turno das eleições. Durante o governo de Eda Cruz, minha mãe, estive à frente de diversos projetos que melhoraram a vida de muita gente. Como vereadora de Porto Alegre, vou fazer ainda mais pela cidadania, pela saúde, pela educação, por melhores serviços. Conto com a tua confiança e com o teu voto. Tarsila Cruz, 45456. Como vereador de Porto Alegre, fui autor de leis como a que permite a adoção de creches comunitárias por empresa e a lei que isenta as pessoas com deficiência do pagamento de inscrição em concurso público. Pela valorização da odontologia e mais dentista nos postos de saúde, reelejo a Mário Manfo, 45321. Presado eleitor, quero pedir licença para entrar em sua casa e me apresentar. Sou o Jaime Martins, com o número 45445. Atuei na fase da Secretaria de Segurança Pública, participei da aquisição das viaturas da Brigada Militar da Polícia Civil. Quero contar com o seu voto. Jaime Martins, 45445. Defenderei o incentivo à educação, cultura, esporte e lazer como fonte de transformação social. Se você quer mudança, aposte na renovação. Aposte em quem realizará o trabalho a favor da sociedade, buscando o crescimento e desenvolvimento da cidade. Beto Boca, 45281. Meu nome é Dionei Severo 45600, fotógrafo natural de livramento, morador da Lomba do Pinheiro, ex-líder estudantil e comunitário, sempre na defesa do estudante e trabalhador. Lutarei pelo passe livre para o estudante carente. Me ajude a limpar os corruptos da política. Chega de enrolação. Mais postos de saúde e hospitais de qualidade. Escolas técnicas, creches, segurança, transporte com dignidade. Sem desperdício do dinheiro público. Vote Rejane Kaiser, 45999. Nós podemos mudar. Acredite. Oi amiga, oi amigo. Para vereador, Varguinhas, 45345. Lembre-se, o seu voto é muito importante para nós. Vamos mudar? Porto Alegre é para todos. Ao mesmo tempo que Porto Alegre entrou definitivamente na rota dos grandes espetáculos, vemos uma falta de organização do poder público para gerir projetos culturais voltados para a formação do cidadão. Precisamos investir em projetos culturais continuamente e inseri-los na escola, através da parceria público-privada. Lenira Fontoura, 45444. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Trabalho, ética e coragem. Meu lema e minha conduta em Porto Alegre. O vereador que cuida da cidade. Adeli, 13601. Vila, 13. Juntos conquistamos leis que mudam a vida, como a passagem gratuita para o ensino médio e o direito das cooperativadas. Vila, 13 e Sofia, 13113. Tu tens escolha. Sou formada pela luta, por isso quero ser vereadora. Agora é nossa vez de construir uma Porto Alegre para todos. Vote Sarai, 13655 Vila, 13. Sou engenheiro da cidade sustentável. Moradia digna, regularização fundiária. Luz para todos e reforma urbana já. Vote em quem trabalha, com o maceto 3013 Vila, 13. A mudança começa na comunidade. Melhoria dos postos de saúde, educação, segurança e lazer. Regulação fundiária, valorização da cultura. Sou o Ayrton Missioneiro, 13064 Vila, 13. Cabelo, vote em ideias novas. Vote naquele que sempre trabalhou pela comunidade. Jair Bueno do Cabelo, 13033. Vote Vila, 13. A educação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. Vamos acreditar, uma Porto Alegre melhor é possível. Para ter saúde, educação de qualidade e a criação do Bolsa Mãe Crescheira, vote Josué, este é de fé. 13.313 Vila, 13. Dia 7 de outubro você tem a escolha. Vote certo. Vote Aline, 13.777. Uma mãe defesa de todas. Vá de Vila, vá de 13. Faça diferente. Dia 7 de outubro, vote na candidata da Vila Jardim, Lu Pontes, 13.513. Você merece essa mudança. Vila 13. Tenho um projeto de implantar uma creche no Morro Santa Tereza. Pela mulher, pela criança, o adolescente e o idoso. Claudete, 13.999. Sou o Sargento da Brigada e vou combater as drogas, a criminalidade, a violência contra a mulher com mais segurança para a comunidade. Sargento de Ogenes, 13.275 Vila, 13. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote 13. Vote em vereadores e vereadoras de verdade. Vicky Peroni, 13.800, vereadora em defesa da vida animal. E para prefeito, Vila, 13. Sou vereador. Com muita coragem, presidia a CPI do Instituto Ronaldinho Gaúcho. Peço teu apoio para continuar trabalhando por você. Vote Mauro Pinheiro, 13.007 e Vila, 13. Pelo fim da violência contra a mulher e da homofobia. Por uma infância feliz, moradia digna. Para continuar fazendo acontecer, vote Maria Celeste, 13.699, Vila, 13. Sabemos fazer de Porto Alegre uma cidade de todos. Defendo a melhoria na saúde, na segurança e a qualidade das águas. Estou preparado para continuar a luta com seriedade e competência. Todesquine 1301, Vila, 13. Quero ser vereadora para renovar a Câmara. Com muita energia, vamos juntos conquistar mais direitos. Vila, 13. Eu sou Ariane, 13.070. Milhares de famílias não têm sequer um endereço. O senador Paim está comigo e vamos trabalhar pela regularização fundiária, mais creches e empregos. Vote Celcinho da CUT, 13.500, Vila, 13. A cultura de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Porto Alegre não pode mais conviver com as filas nos postos de saúde e a demora nas consultas e exames especializados. É preciso mais prevenção e respeito às pessoas. Aumentando o número de equipes de saúde da família, implantando o prontuário eletrônico e agendamento de consultas por telefone ou internet. Valorizar os trabalhadores de saúde e melhorar o atendimento. Vamos juntos construir uma cidade mais saudável. Sou Tony Proença, 54054. Sou candidato a vereador do PTC, para planejar e construir uma Porto Alegre de verdade. Becker, 36777, Vila, 13. Vote nos vereadores do PMDB. Amigos e amigas, Porto Alegre está mudando, melhorando a vida das pessoas. O PMDB faz parte desta mudança. Venha conosco, vote nos candidatos do PMDB. Nico Fagundes, 15412. Eu sei o que a minha gente quer, precisa e merece. Nico Fagundes, 15412. Marília Fidel, 15679. Para que os teus sonhos saiam do papel, seja fiel. Vote Marília Fidel, 15679 e vem comigo. Glória Cristal, 15024. E aí, gurias? Pela criminalização da homofobia, vote Glória Cristal, 15024. Doutor Ney Psiquiatra, 15432. No combate ao crack, Porto Alegre de cara limpa. Osmar Gói, 15020. Mais agilidade e atenção na execução dos serviços solicitados pela população. Vote Gói, 15020. Osório Queiroz Júnior, 15011. Sou arquiteto e urbanista e vou dar atenção especial à circulação das pessoas. Desperte o pedestre que vive em você. Vote 15011. Otalício Júnior, 15515. Coração comunitário, por amor a Porto Alegre e pelo saneamento básico. Vote Atalício Júnior, 15515. Lourdes Sprenger, 15800. Animais, uma questão de saúde pública, abandonos, maus-tratos, superpopulação. Vamos avançar. Animais não votam, nós votamos por eles. Márcio Carris, 15537. Sou rodoviário, militante do movimento negro, articulador de várias políticas sociais junto à comunidade Porto Alegre. Vote Márcio Carris, 15537. Elias Pires, 15051. Atenção rodoviário, chegou nossa hora. No dia 7 de outubro, vote Elias Rodoviário, 15051. João Pancinha, 15640. Darei continuidade aos projetos realizados no DEP, Carris e Câmara. João Pancinha, 15640, juntos para a nossa comunidade crescer. Michele Vilgues, 15551. Acredito na política e quero que você também acredite. Vamos construir a Porto Alegre que nós queremos. 15551, Michele Vilgues, vem para o meu mundo. Luiz Severo, 15234. Trabalho pela habitação, não sou financiado por empresas. E agradeço aos voluntários que estão nos ajudando. Mudar a política começa pela campanha eleitoral. Idenir Sequin, 15500. Criei o camelódromo e o centro renasceu. Criei o alvará na hora e facilitamos o empreendedor. Você vota, eu volto. Vereador Idenir Sequin, 15500. Fernando Melo, 15007. Eu acredito que a política deve ser um meio de transformação de verdade na vida das pessoas. Acredite, dá para mudar. Dia 7, vote 15007. Haroldo de Souza, 15111. Sem educação não vamos a lugar nenhum. Sou a sua voz em ação na Câmara. Haroldo de Souza, 15111. Professor Cassiano Leal, 15151. Pela proibição dos flanelinhas em nossa capital. Pela climatização das salas de aula da rede municipal. Professor Cassiano Leal, 15151. Professora Ruth Damorim, 15005. É a educação dialogando com a assistência social. Por amor a Porto Alegre, vote professora Ruth Damorim, 15005. Os vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre têm compromisso com a inovação e a igualdade. Renovar a política, a cidade, a prefeitura. A saúde precisa mudar. Tem que funcionar para quem mais precisa na hora certa. Na campanha de 2004, o atual governo prometeu fazer 200 equipes de saúde da família. Nos três anos seguintes, fez só duas equipes novas. Isso mesmo, duas equipes em três anos. Em 2012, fez 31 equipes novas na véspera da eleição. Prática da antiga política que não resolve os problemas do povo. O resultado é que 70% das pessoas continuam sem saúde da família. Nós vamos trabalhar pela saúde na Câmara dos Vereadores. Ano passado, a prefeitura recebeu do Ministério da Saúde 160 milhões de reais a mais para realizar consultas especializadas. Mas ao invés de aumentar, as consultas diminuíram. Foram 104 mil consultas a menos. O resultado é que 75 mil pessoas continuam esperando consultas e as emergências estão superlotadas. Isso sem falar no feriadão dos postos de saúde, decretado pelo prefeito no dia mais frio do ano. Em oito anos, a prefeitura fez menos, fez pior e fez para poucos na saúde. A saúde não vai mudar se continuarem os mesmos. Para garantir saúde, vote nos vereadores comprometidos com a informatização e o teleagendamento de toda a rede. Vote nos vereadores comprometidos com a criação de 300 equipes de saúde da família em quatro anos. Para Porto Alegre ter saúde, vote 65 para vereador. Agora é João Derli vereador. Meu novo desafio é fazer uma Porto Alegre de todos, com participação e criatividade. Para dar o impão na velha política, peço o teu voto. Sou João Derli, 65100. E agora é Tite. Inovar é usar a criatividade das pessoas para encontrar novas soluções para a cidade. Sou Tite 65651. Eu e a Manoela estamos juntos pela cidade. Pedimos o teu voto. Maroni 65656. Candidatos a vereador do PSD. O PSD defende as causas sociais. Modernizar a máquina pública e promover a inclusão social através da moradia digna são algumas de nossas prioridades. Vote nos vereadores do PSD. Vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Fiz o maior golaço com a lei do kit escolar, promovendo melhoria na vida de milhares de crianças. Conto contigo. Tassiso Frecha Negra, 55007. Manoela Prefeita, 65. Bernardino, 55555. Meu trabalho você já conhece. Parcelamento do ITBI e PTU no sexto dia. É só apertar no 5 até aparecer a minha foto e confirmar. Sim, 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 sim. Educar pessoas, realizar projetos, transformar cidadãos. Porto Alegre pode ser mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Jardim, 5566. Juntos por uma Porto Alegre melhor. Ana Castelã, 55155. Meus eleitores, vocês querem mudança ou ficar na mesma? Renova seu voto, Magadã 55523. Eu sou Beloni Ritzel, 55033. Manoela e Tessaro. Sem mandato, trabalho pela comunidade. Quanto eu voto, farei mais. Paulo Bica, 55123. Agora é Manoela. Candidatos a vereador do PSC. O governo já provou que é incompetente para cuidar da nossa saúde. Recolhe os impostos e nos devolve isto que aí está. Com o cartão da saúde pública, o dinheiro será depositado numa conta vinculada em seu nome. E com ele, você paga as consultas, exames e serviços que precisar, sem filas e sem demoras. Cartão da saúde pública, mais qualidade e respeito à sua saúde. Jairis Maciel, 200001. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores PSL e PSDC. Hamilton Souza, 17-017. Junto à Câmara e com a participação da comunidade, podemos melhorar a saúde, a educação, o transporte e a segurança, com o reforço da Guarda Municipal. Conto com seu voto. Hamilton Souza. Sou Sérgio Panassuque, candidato a vereador, número 17-222. Prefeito Juscelinha Zambuja, número 17. Trabalho, respeito e cidadania por uma Porto Alegre melhor. Sérgio Panassuque, 17-222. Juarez Neves, 17-817. Olete Gomes, 17-400. Não esquece, dia 7, vote 17. Escolher um bom vereador, uma boa vereadora é crucial para o futuro da nossa cidade e da nossa gente. Por isso te recomendo olhares e acompanhares os candidatos a vereadores do meu partido PSB. Para vereador, vote 40. Vote nos candidatos do PSB. Na Câmara, apresentei projetos estratégicos para Porto Alegre e fiscalizei com rigor a correta aplicação de recursos públicos. Vote Ferronato, 45-40, Manuela Prefeito. Carlos Peck, 40-444. Copinaré, 40-232. Estamos unidos por Porto Alegre. Cooperação é a única solução. Vote 40-333. Coronel Fraga, 40-999. Danilo Sperbi, 40-065. Neste governo, o valor das multas de trânsito vão para o Caixa Único e não para a educação e sinalização conforme determina a lei. Vamos cumprir a lei. André Moura, 40-503. Denise Preta, 40-340. Diego Níquel, 49-67. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Juntos por uma renovação na Prefeitura e na Câmara. Dira 40-420. Elias Pinheiro, 40-050. Estevão, 40-280. Vamos cobrar das autoridades os 5 mil PMs que faltam nas ruas de Porto Alegre. Contra a violência que ninguém mais aguenta. Bolina, 40-190. Evangelista Paulo Liseu, 40-740. França, 40-332. Karen Leite, 40-234. Pela igualdade social, melhor atendimento à saúde. Vlades, 40-699. Yara Miragem, 40-111. Vote nos candidatos do PHS. Sou Angela Carster, 31031. Acreditar? Sim. Renovação? Já. Não esqueça, 31031. Elida Zona Sul, 31333. Jorge Carlos, 31-331. Doutor Narelo, 31069. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PR-PV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número 1 em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Nesta eleição, faça a renovação. Não perca sua esperança. Vote com confiança. Para a vereadora Antônia Ortiz, 22-311, Vila 13. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Venel, 22-737. 22-737. Vamos renovar. Chega dos mesmos. O candidato da periferia, 22-737. Vamos junto nessa caminhada, Vila 13. Meu vizinho do Campo da Tuca, Zona Leste, quero trabalhar para você. Dá para fazer, é só você querer. Vote Charles Guedes, 22-111, Vila 13. Agradeço pelo apoio na tragédia da minha filha e meu neto. Vou trabalhar pela minha gente. Meu número é fácil, 22000, joancalisto.com.br, Vila 13. Fui doméstica, hoje sou funcionária de escola e estudante de sociologia. Pela saúde e a educação infantil, não vote em branco. Vote pretinha, 22-22-3, Vila 13. Alex Pulga, 22-222. Mazola, 22-171. Ivo Streb, 22-360. Jani Melo, 22-722. Lisiane Bernardes, 22-333. Luiz Negrinho, 22-022. Mauro Mu, 22-123. Vera da Saúde, 22-300. O trânsito de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Eu voto professor Felipe Dunificado. O projeto certo com a pessoa certa. Chinelagem tem hora. Professor Felipe Dunificado, para vereador. Professor Felipe Dunificado, 43010. Abraça essa ideia. Vote em quem já defende os animais, o meio ambiente, o direito do consumidor, as minorias e a acessibilidade. Eliane Carmanin Lima, 43019, Vila 13. Denis Rafael, 43500. Bióloga Gabriela, 43001. Eduardo Bock, 43143. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Sou a voz da sua comunidade. Mais lazer, mais cultura, mais esporte e inclusão social. Respeita o eleitor Porto Alegre. Por isso, vote 2888 DJ Marcão. Projeto Cidadão. Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028. Vote em nossos vereadores e vereadoras. Frente Política Cidadã. Novas ideias para a cidade. Criação da Bolsa Creche. Criança assistida, mãe tranquila. Paixão por Porto Alegre. Amor pela comunidade. Luciano Oliveira, 25789. Vem. Meus amigos, agora é pra valer. Conto com vocês. Dia 7 de outubro, para vereador, vote. Manuel Brasil, 25017. Educação, trabalho e saúde são essenciais a todos. Vou trabalhar pelas pessoas em risco social. Vote Nício Rodrigues, 25217. Renovação na política já. Vote em quem tem a ficha limpa. Vote Márcio Santos, 25166. E lembre-se, Santos de casa podem fazer verdadeiros milagres. Por amor a Porto Alegre, crie a revista Cracto Fora. Já estou lutando para um Porto mais alegre. E com tua ajuda, vamos mudar para melhor a nossa cidade. Vote no Carriese, 25777. Sou Jorge Bolo, morador da Restinga há 30 anos. Sou militante das causas populares. Na Câmara, vou lutar por mais leitos psiquiátricos. Vote Jorge Bolo, 25131. Por mais projetos sociais e qualidade de vida das pessoas, Emerson Correa, 23123. Quero ser vereadora para ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. Vote Anortiz, 23200. Sou deficiente visual. Pelos direitos humanos, vote XLIB 23007. Só quem conhece as dificuldades pode fazer mais. Vote Paulinho Rubemberta, 23444. Pelo desenvolvimento social, pelas mulheres. Gido Surfar, 23333. Aqui em Maio Berndt. Meu primeiro projeto de lei será vacinar todos os porto-alegrenses quanto à gripe A. Vote 23 mil. O voto sério renova a política. Melhora a cidade. Chico Ferrari, 23023.com.br. Ética, seriedade e renovação. Luiz Fernando Moraes, LF 23300. Quero ser o teu representante. Vote certeiro Gilson Padeiro, 23723. Em defesa do pequeno comerciante pela inclusão social, Walter Correa, 23111. Vote nos vereadores do PTB. Meus queridos, eu sou a antena da Zona Sul. Nessa eleição, vote com amor, vote no antenor. Venham comigo, 14005. Estou há 30 anos, dia a dia, a seu lado. Quero ajudar no trânsito e trabalhar pela sua segurança. Vote Toninho do Táxi, 14914. Amigos, agora é a hora, a hora da mudança. Por uma saúde melhor, vote na carne. 100% saúde e social. Não esqueça, vote 14200. Conto contigo. Saúde, trabalho, renda. Sou contadora e estou preparada. Bete Reis, amar uma cidade é ajudar a construí-la. 14444. Minha luta é em defesa e proteção dos animais. Pela ampliação das ciclovias e pelo respeito às diferenças. Eu sou Fernanda Klin e meu número é 14700. Olá, sou o Rambo Gaúcho. Chega de conversa, viada. Está na hora da mudança. É Rambo Gaúcho 14007. É porrada dos corruptos. Meus amigos, acredito sim que com criatividade podemos fazer acontecer. Para renovar, digite 1400. Vote Felipe dos Virec, 14 mil. Sou advogado, presidente do Sindareia RS. Sou a renovação necessária. Para renovar, vote 14333. Laércio Tadeu. Vamos fazer a diferença? Vote consciente, vote consistente. Venha ser vereador comigo. Vote Wagner, 1411. Coligação Avança Porto Alegre. Ajude a qualificar a Câmara de Vereadores. Escolha um dos candidatos do Partido Democrático Trabalhista. Certamente honrarão o seu voto. Para vereador, vote limpo. Vote 12. Educação através do esporte. Para retirar das ruas, das drogas e das más companhias, crianças e adolescentes. Vote 12123. Eu sou o doutor Roberto Oliveira e estou aqui para pedir o seu voto. Quero ser o seu representante na Câmara de Vereadores. O meu número é 12777. Sou portadora de esclerose múltipla. Vou lutar pelas causas de todos os deficientes e por uma lei que coloque um neurologista nos postos de saúde. Sou Abade, presidente da Associação dos Rodoviários da Carris. Quero ser o teu representante na Câmara. Abade, 12200. Sou Belina Jordão, 12214. Sou candidata a vereadora. Vou lutar pela educação, habitação e área social. Belina Jordão, 12214. Por amor a Porto Alegre, luto pela inclusão das pessoas com deficiência, pelo fortalecimento do orçamento participativo e pelas comunidades de baixa renda. Luciano Marcantoni, 1202. Porto Alegre em boas mãos. Sou Porto Alegre, sou o PDT. Porto Alegre sempre à frente. Um porto cada vez melhor para todos nós. Vereadores do PP. Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura. Na Câmara de Vereadores vou cobrar soluções das autoridades. Vote pela segurança. Vote 11123. Sou Kevin Krieger e, enquanto presidente da FASC, tive a honra de ter implantado o Sistema Único de Assistência Social e de ter reduzido em 89% o número de crianças e adolescentes nas ruas e sinaleiras de Porto Alegre. Vote Kevin Krieger, 11-0-11. Fundei o serviço social na Câmara e intermediei a doação do terreno da Kinder, que hoje atende 200 crianças com deficiências múltiplas. Quero continuar com esse trabalho. Por isso, conto com o teu voto. Vote Toninha Poeta Crobi, 11-051. Salve, fanáticos. Tu consegue te ver representado lá na Câmara? Eu vou te representar. Nós sempre estivemos juntos e agora estaremos juntos numa só voz. Renove. Vote 11909. Colorado, gaúcho e peleador. Vota fanático vereador. Sou Irmã Evinha. Minha luta é pelas comunidades. Trabalho pela inclusão social de todos. Quero junto com você, eleitor, fazer uma Porto Alegre melhor. Juntos somos mais fortes. Juntos somos o Votir Maivinha, 11-121. Por uma cidade com mais educação e segurança no trânsito. Vou trabalhar para você, pedestre, e para você, motorista. Venha comigo na direção certa. Vote Lise, 11-0-1600. Sou Maria Ângela Pelin, líder comunitário. Atuo em defesa dos animais e por um ambiente natural preservado. Na Câmara, estarei atenta por uma cidade melhor para você. Juntos faremos mais por Porto Alegre. Ao votar, digite 11-8-11. Vereadores do PRB. Eu sou Nelson Neves. Lutarei por aquilo que os porto-alegrenses mais precisam. Saúde e segurança. Para vereador, vote 10-123. Valdir Canal, 10-300. Luciano Silva, 10-222. Arnaldo Beck, 10-100. José Freitas, 10-700. Pessoal. Abre a janela e deixe o sol entrar. Proteger o meio ambiente é uma obrigação de todos nós. E eu vi na imprensa que vão construir um espigão de mais de 20 andares no Pontal do Estaleiro. Que muda o vento e até a temperatura do bairro Cristal. Eu vou lutar contra isso. E conto com você. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Olá, eu sou Léo Brizola. Contra a velha política, vote 50-100. Para assombrar aquela tigrada na Câmara Municipal, vote Profélex Fraga, 50-005. Sou Lúcia Santana, líder comunitária. Vote 50-900. A juventude no mundo está indignada. Luta por democracia real. A capital do Fórum Social Mundial não pode ficar para trás. Eu sou Lúcia Santana, líder comunitária. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. Os trabalhadores expulsos pela especulação imobiliária e pelas políticas habitacionais dos governos vivem na periferia, longe de seus locais de trabalho, de estudo, de lazer. As passagens são cada vez mais caras e os percursos cada vez mais demorados. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, defendemos a criação de um Conselho Popular em que os porto-alegrenses possam discutir e aprofundar novos conceitos de mobilidade urbana, como ampliação de ciclovias, para uma efetiva integração de transporte coletivo como política pública. PSTU-CS. Precisamos de gente com coragem para enfrentar os políticos corruptos e os interesses dos grandes empresários. Porto Alegre precisa de uma vereadora do PSTU. E essa mulher é Vera Guaço. Assuma o compromisso de continuar vivendo com o mesmo salário que recebia como trabalhadora. E abra mão de qualquer privilégio. Para a vereadora, vote Vera Guaço. 16, 1, 2, 3. Segundo a contagem do CEPERS, já fazem mais de 600 dias que o governador Tarso Genro não cumpre a lei do piso nacional. Concordamos com a campanha do CEPERS e fazemos a mesma pergunta. Tarso fora da lei, até quando? Educação pública de qualidade só com a valorização dos educadores. Chega de falsas promessas, piso já. Para a vereadora, vote Júlio Flores, 16, 600.